Eu confesso que queria trazer para vocês aqui aquela minha versão mais otimista em relação ao jogo desta quinta-feira, sete da noite, entre Santos e Goiás. Queria trazer minha versão mais otimista, mas eu não posso brigar com os meus sentimentos e com os meus pensamentos, eu estou preocupado com o jogo desta quinta-feira. Estou mesmo preocupado com o jogo desta quinta-feira. Por algumas questões óbvias, por exemplo, como a ausência do Soteudo, como o fato do Goiás encarar como um confronto direto, uma decisão, mesmo que eles vençam, eles não nos passam na classificação. E por outro lado, eles sabem que se não ganharem, ficam com uma distância importante para o Santos. Fora o fato de que o Santos é um time extremamente desgastado por ter poucas opções. Tudo bem que volta o Lucas Braga, o Dodô também não foi. O Santos hoje só tem dois zagueiros. Os dois estão pendurados. Eu não acharia estranho se acontecesse de algum titular desses que a gente escala com tranquilidade. Ser poupado, eu acho que vai depender, porque o Marcelo Fernandes falou na outra partida, numa das últimas partidas, que teve testes que foram feitos na manhã do jogo e os resultados saíram às quatro da tarde. Então, no momento que eu gravo este vídeo aqui, é óbvio, antes desses exames. Então, dependendo do que esses exames da manhã disserem ou trouxerem, talvez uma provável escalação que eu coloque aqui para vocês mude, mude, às quatro da tarde. Eu ficaria preocupado, por exemplo, com o Joaquim. Ficaria preocupado com o Jean Lucas. Eu ficaria preocupado com o Tomás Incon, que é um veterano. Eu acho que o Santos pode, talvez, ter alguma dificuldade para utilizar esses jogadores. E, claro, além disso tudo, tem os substitutos, né? Quem vai entrar no jogo, por exemplo. Não que eu tenha achado que o Max esteja indo mal no Santos. Pelo contrário, até é a minha opção, na ausência do Soteudo, jogar o Max junto com o Max Leonardo. Mas vamos ver como é que vai ser a produção do time. O próprio Lucas Lima, né? Ter o Nonato. Enfim, eu não consigo ter... É por isso que eu acho até que se o Santos conseguir arrancar um bom resultado em Goiânia, um empate, uma vitória, é algo para ser comemorado, talvez, com uma vibração maior do que, por exemplo, como foi contra o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo é um time tecnicamente muito mais qualificado, mas pela importância do confronto direto e pela situação que o Santos enfrenta, por não ter vencido o Cuiabá em casa, eu acho que o nível de dramaticidade do jogo é muito maior, porque a gente tem uma expectativa para essa partida que a gente não tinha contra o Flamengo, né? Apesar do meu palpite positivo e otimista naquela oportunidade, mas a maioria achava que o Santos ia perder. Ou com muita boa vontade queria empatar, né? E a gente tinha uma expectativa elevada contra o Cuiabá, não se concretizou. E existe essa preocupação, repito, por todos os fatores que eu disse no começo do vídeo, confronto direto, desgaste do nosso elenco, ausências, especialmente a do Sotildo. Então vamos ver o que pode acontecer, vamos aguardar, eu não vou cravar aqui a escalação, vou trazer duas prováveis, a do Globosport.com e a do Diário do Peixe, e se tiver alguma variação não foge muito disso, ou o sistema, ou pode ser um 3-5-2 com o rincón de terceiro zagueiro, ou pode ser um 4-4-2 com três volantes, enfim, não vai fugir muito disso. A gente tem que entender o momento do Santos no campeonato. Porque vejam, o São Paulo, eu até escrevi isso no Twitter, teve gente que, ah, o São Paulo jamais teve chance de cair. Meu amigo, matematicamente, enquanto você tem chance de cair, se você perde, se o São Paulo tivesse perdido para o Bragantino na Vila, e o Santos ganhasse as duas, o São Paulo ia para daqui a 20 dias depois da data FIFA, ele mais preocupado com o rebaixamento do que a gente. Fora o fato que para o Santos seria ótimo você terminar a frente de mais um time nessa etapa, digamos assim, nesta perna, antes da parada para a data FIFA. Isso já não vai mais acontecer, né, porque o São Paulo ganhou, foi a 45 pontos, aliás, teve o episódio da bandeira, que foi um troço absurdo, né, surreal. Ah, depois vieram dizer que, ah, o São Paulo ia deixar também botar a bandeira do Santos no Morumbi, tá bom, em cima daquele símbolo do São Paulo que tem lá do lado do campo, iam deixar botar a bandeira do Santos, sei. Foi uma polêmica durante a tarde essa história. Enfim, vou dar uma passada nos resultados, né, de alguns jogos que em tese talvez nos interessassem, e vamos tentar analisar as possibilidades de escalação do Santos para este confronto importantíssimo contra o Goiás nesta quinta-feira. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, este é o tradicional pré-jugo, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704-0944-1399782-7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, arrobaunitar.bif, no WhatsApp 11 987 984884, 11 987 984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco lá com o meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Se puder também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, resultados que em tese poderiam nos interessar. Te vi como que em tese poderia nos interessar. Internacional e Fluminense, empate por 0 a 0. Internacional 43 pontos. O Santos, se ganhar do Goiás, vai a 41. Continua perto do Internacional. Até porque o Internacional na próxima rodada pega o Palmeiras fora. Então, imaginem, vamos lá, vamos imaginar que o Santos empate com o Goiás. O Santos empata com o Goiás, vai a 39. O Santos pode ir a 42. Se o Inter perder, o Santos entra na perna final do campeonato, ali coladinho com o Inter. O América já tem uma vaga na Série B o ano que vem, perdeu para o Curitiba 3 a 0. Aliás, o Curitiba podia ter jogado um pouquinho de bola, assim, contra o Goiás, não jogou. Fio 3 a 0 no América. Só adiou a sua questão matemática, de rebaixamento à equipe do Curitiba, que justamente na próxima rodada, no domingo, pega o Cruzeiro em casa. E assim, eles podiam fazer um papel mais digno, ganhar do Cruzeiro em casa. O São Paulo fez 1 a 0 no Bragantino na Vila. Enfim, chegou lá aos 45 pontos. Talvez tenha gente que ache que, agora chegou nos 45, não corre mais risco, vai jogar mais sossegado contra o Santos na Vila. Não acreditem nisso. O São Paulo é um time que me passa a sensação que ele tem mais bronca do Santos do que o Corinthians e o Palmeiras. E vai querer, vai querer rebaixar, vai querer complicar a vida do Santos. Tem rivalidade envolvida, então não acha que vai jogar com um time misto e tal. Besteira. Os caras vão querer atrapalhar a nossa vida aqui. Outro resultado. Atlético Paranaense e Fortaleza. Empate por 1 a 1. O Fortaleza, mesma situação do Internacional, 43 pontos. É que na conta dos 45, Fortaleza e Inter precisam de 2 pontos. Mas, enfim, enquanto matematicamente a gente puder alcançar esses times, e até pensando lá na frente, na classificação final do campeonato, aí não estou nem falando de rebaixamento, eu acho que foi interessante. O Fortaleza não ganhou. O Fortaleza que, no próximo confronto, pega o Cuiabá fora de casa. Enfim, e Flamengo e Palmeiras, quando eu estou gravando, está 2 a 0 para o Flamengo, então não interessa muito. O que interessa para a gente? Nesta quinta, no mesmo horário de Goiás, tem Corinthians e Atlético Mineiro. Nos interessa. Botafogo e Grêmio, não. E tem Bahia e Cuiabá. Esse é um pouquinho mais tarde, às 8. E o Cruzeiro e o Vasco só vão jogar dia 22, porque ia ter show, ia ter jogo do América, eles podiam ter ido jogar em Ipatinga, né? Sei lá. Mas ficaram com essa prerrogativa. Vão descansar e só vão jogar no dia 22. E aí os times que eu vejo as prévias, né? Do Diário do Peixe. João Paulo, Lucas Braga, que volta, Joaquim Messias e Kevson. Tomás Incon, Rodrigo Fernandes, Jean-Lucas e Lucas Lima, Maxi Silveira e Marcos Leonardo. Se for essa escalação aqui, o Tomás Incon pode ser, na verdade, o terceiro zagueiro, porque aí você tem o Braga mais solto e o Kevson também, Fernandes, Jean-Lucas e Lucas Lima, com o Maxi e o Marcos Leonardo na frente. Ou pode ser um 4-4-2 mesmo, né? Com três volantes, dando um pouco mais de liberdade para o Jean-Lucas, mas aí tem que segurar um pouco também mais o Lucas Braga. E tem a escalação do Globosport.com, que fala em João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevson. Aí tem uma dúvida aqui, aí seria realmente um 4-4-2. Tomás Incon, Jean-Lucas, Nonato ou Rodrigo Fernandes, é uma formação mais ofensiva em Lucas Lima, e o Marcos Leonardo, e na frente uma dúvida, o Maxi Silveira ou o Mendoza. O Mendoza, ele é um jogador que é mais ponta, né? Tem menos circulação, tem menos movimentação, mas é um jogador que tem mais cartaz, né? do que o Maxi. E pela intensidade, que inclusive o jogo vai pedir, a exigência inclusive de recomposição, de marcação, eu acho que o Maxi é melhor, seria melhor. Até para que a característica principal do Mendoza, que é aproveitar a velocidade, possa ser usada eventualmente no segundo tempo. O Santos está ganhando o jogo, ou está empatando e o Goiás está vindo para cima e dar espaço de contra-ataque, é um cenário melhor para a utilização do Mendoza. Seria a minha única, o meu único questionamento aqui. E claro, temos que aguardar possibilidades em relação a exames. O Santos foi bem antes lá para a Goiânia, foi com antecedência, treinou por lá no Atlético Goianiense, no CT do Atlético Goianiense, e vai certamente ter esses exames de véspera de jogo, para determinar se esses caras que estão jogando mais há muito tempo, Rincon, Jean Lucas, e Lucas Lima e Joaquim, se eles têm condição. Aliás, eu já citei no outro vídeo que o Santos precisaria pedir a dispensa e deve pedir do Soteudo da seleção da Venezuela, a não ser que ele rapidamente se recupere de forma milagrosa e vá para o jogo domingo. Eu não acredito muito nisso. Seria de bom tom que ocorresse o mesmo com o Tomás em com. Mas será que a Venezuela vai abrir mão? Porque a Venezuela está vendo a chance agora que classifica todo mundo para a Copa do Mundo. Se bobear, classifica para a Copa do Mundo até o time aqui da minha rua. Se eles vão preservar o Rincon, é complicado isso. Enfim, é o grande problema que existe, que reside no fato do Santos ter um elenco tão curto, com tão poucas opções. porque aí se precisar vai entrar o Camacho, vai entrar o Miguelito, talvez, o Patati que está ensaiando porque vai entrar no time, o próprio Jair, o zagueiro, só a molecada. E os nossos laterais que estão aí, João Lucas, o Inocencio, se precisar de um lateral esquerdo vai jogar o Inocencio, o Dodô está fora, o Júnior Caissara, é o que tem para hoje, gente. É o que tem para hoje. Então, vamos ter fé. Isso eu não mudo, a gente precisa ter fé sempre, acreditar sempre no melhor. E que esses caras que vão para o jogo, eles tenham a consciência da importância da partida. Que a arbitragem não apronte e que o Santos, quando tiver chance, que possa resolver. O Goiás tem um treinador bom que deu uma melhorada considerável no time. Tem aquela pressão danada que é lá no estádio deles, que é da Serrinha, que é um estádio tipo a Vila, acanhado e tal, com o pessoal em cima. só que é um time que está abaixo do Santos na tabela. A gente não está falando de um time que está disputando o título. É um time que está abaixo do Santos na tabela, que vai jogar na base da pressão, da velocidade. Tem um jogador do Goiás que me agrada muito, que é o tal do Alano, que é um ponta, um atacante, que tem uma condição física interessante. tem o Tadeu, que é um goleiro bom também. Então, o Santos tem que ficar esperto no jogo, tem que ficar esperto nesse jogo, porque o Goiás é um time meio mal na história do Santos. É um jogo para pontuar, eu tenho dito isso. Se o Santos ganhar lá, coisa linda, farei festa, vibrarei como nunca, mas o empate não é ruim, o empate não é ruim, dependendo, inclusive, também do que acontecer no restante da rodada. O Vasco e o Cruzeiro não jogam mesmo, o Bahia joga com o Cuiabá, se o Cuiabá aprontar outro aí, podia já fazer o papel também de aprontar outro, ou, se o Bahia vencer, o Cuiabá ficar lá estacionado em 41 pontos. É um negócio doido esse campeonato, complexo, cheio de situações aí que fazem a gente calcular, matemática total. Mas o fato é que isso não precisa dele ganhar, fazer ponto. Eu acho que o cenário aceitável é o Santos chegar no domingo à noite com 42 pontos. Uma vitória e um empate, no mínimo. Se ganhar dois pontos, os dois jogos, e for a 44, é lindo. Lindo, lindo, lindo. 44 pontos, eu acho que o Santos não cai mais, porque vai somar um, dois, três pontos até a reta final do brasileiro. Então, vamos renovar a fé, vamos renovar a esperança, preparar o coração, preparar aquele suquinho de maracujá, porque às sete da noite tem Santos e Goiás, tá certo? Falei aqui também o nome de Isatec Informática na Senador Feijó 686, a Sala 1820 no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br telefone 133020 1877, conheça mais da Isatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 1332298855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.